7 e meia da manhã eu vou sair de Buenos Aires agora, decidi que vou tocar direto, não vou ficar aqui hoje, vou até a Bahia Blanca, para os mais puritanos, quero lembrar que o meu destino é Ushuaia, eu já conheço Buenos Aires, então quem sabe eu deixo para passar aqui de novo com a minha esposa para ficar mais tempo, vender avião e tal, meu destino é Bahia Blanca, vou passar em Mar del Plata. Bom dia, vamos lá. Bom, aqui eu já estou na Ruta 2, Autovia 2, indo para Mar del Plata, está tranquilo, não tem muito movimento, eu estou andando tranquilinho também, 120, são 8 e meia da manhã, vamos ver que horas eu chego em Mar del Plata. Eu queria comentar sobre a temperatura, agora está 5 graus, 5 graus, 5 graus, não dá para vocês verem, mas enfim, ali ó, 5 graus. O interessante é que em Poçadas eu cheguei a pegar 31, depois foi descendo, agora realmente está friozinho lá fora, aqui dentro eu estou com o ar ligado, 21 graus, está gostoso, estou ouvindo um somzinho, não estou assistindo a DVD, só ouvindo o som. Será que é muito frio que me espera lá em Ushuaia? Continuo indo em direção a Mar del Plata, estou quase chegando, 70 quilômetros ainda. Achei muito bonita essas árvores que tem aqui, porque eu não sei o nome, essa aqui não é tão grande, mas antes passei algumas assim, que eram dourado, que chegava a ofuscar os olhos, lá na frente tem também. Legal que num pedágio ali atrás, a moça me deu folders, enfim, propaganda, vários hotéis, no cenário que tem ali em Mar del Plata, enfim, eu acho que estou seriamente pensando em parar ali e dormir ali, estou bem cansado, não dormi bem nas ondas anteriores. Olha, tem bastante dessas árvores aqui, ó. Se alguém souber o nome disso, me manda um e-mail, se conseguir ver bem. Nós falamos de novo em Mar del Plata. Cheguei a Mar del Plata, eu não imaginava que era uma cidade tão grande, tão bonita, na verdade. Peguei um mapinha turístico aqui, tem vários locais para ver. Me parece ser maior que Balneário Camburu, me parece. O Marzão aqui do lado, quase me chamando para mergulhar. Agora é meio dia, vou achar lugar para almoçar e depois vou procurar algumas atrações turísticas. Ok, o visto lá no fundo. Reparei aqui só para dar uma visão de como é bonita essa parte aqui de... Aqui atrás de mim tem uma vida, vocês não podem ver, mas ela é muito grande. Tem algumas construções bem interessantes também. Depois eu volto a filmar. Eu estou aqui almoçando em um restaurante aqui. Esse lugar é lindo. Mar del Plata. Agora eu vou para um hotel, depois eu vou dar uma passeada com mais pão. Almoçei aqui, olha. Manuela. Muito bom, muito bonito. Bom, eu achei aqui o tal do Aquarium. E vou ver se está aberto, deve estar porque tem carros na frente. Não sei como é que é. Lá, tem um farol. Eu estou bem longe do centro de Mar del Plata. Já fui para o hotel, já cambiei reales por pesos. 1,75. Tá bom, né? Cada um real, compro um peso e 75. Agora eu vou entrar ali e dar uma olhada. Depois eu vou passar lá no porto, procurar a colônia de lobos marinhos. Me quebrei. Me quebrei. Fora da temporada, só sexta, sábado e domingo. Mas pelo que diz aqui, show com lobos. Show do lago. Albergue de pinguins. Crocodilário. Mergulho com peixes. Golfinhos, tubarão. Show de golfinhos. Lá está o mar. E eu meio que quebrei, né? Mas tudo bem. Eu vim aqui só para isso. Lá o farol. Agora eu vou voltar a tentar achar a colônia de lobos marinhos, mas não deve ter lobos marinhos nenhum, né? Olha que interessante. Eles chamam de balneário. É bem interessante. São locais com estacionamento. Aquelas construções lá. São vários, vários. Desde bem antes já começou. E depois no lado de lá eles têm todas as barraquinhas já montadas para você só chegar na praia. Pelo que deu a entender aqui, é pago. É estacionamento coberto, deve cobrir no verão. E essas construções lá. Que vocês acham que conseguem ver, né? E olha, são várias. São dezenas, dezenas delas. Cada uma tem um nome diferente. Um estilo, um estilo bem semelhante. Mas na verdade acho que a planta é a mesma. Olha, achei eles mais organizados que as praias do Brasil. Pelo menos todas as que eu conheço. Bem interessante mesmo. Isso vai longe. Eu estou indo para o porto, possivelmente, por aqui. Que seria o caminho atrás da praia, né? Do balneário ali. Muito interessante. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL